A CIDADE NO BRASIL 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 Não me chamam de nome Já fico não sei real Seberda magal É um grande Explorando que ndie Toda a muito tempo Está ficando низом Orlando Fica maravilha Oh, dale, dale Lá se lale Lá se lale Fica maravilha Fica maravilha Lá se lale Lá se lale Brothers feel like a believer can fly Brothers say it Let it sit down Brothers feel like a believer can fly